Cartas de monitoramento, oceano Atlântico, oceano Pacífico, atividade solar, campo de pressão, eu diria que nós teríamos uma probabilidade de 80% de começar o período chuvoso de 2016 com o El Ninho. Isso todos os estudos estão mostrando. Nessas variáveis que eu citei, o que está, digamos assim, com uma visão mais otimista é a atividade solar. Nós passamos por um aumento de atividade solar agora de 2012 até 2014 e quando isso acontece, aumenta a atividade solar, você tem diminuição de chuva aqui no Nordeste e quando você tem diminuição da atividade solar, você tem aumento de chuva. Então, a única variável que está correspondendo hoje é a atividade solar que está em uma curva descendente. anima um pouco, porque a atividade solar implica no aumento do vento solar, que implica na diminuição de raios cósmicos aqui na atmosfera e que implica na diminuição de formação de nuvens baixas. A gente viu muito a falta de nuvens baixas nesses últimos 3, 4 anos de formação de chuva, principalmente aqui no litoral. Nesse período da manhã, início da manhã, que você tem normalmente chuva de brisa e a gente não tem, visto a ocorrência dessas chuvas, que pode até alimentar as lagoas de abastecimento. Mas é uma previsão, digamos assim, de que 80% em 2016, hoje, com o que nós temos, ele teria uma situação de seca.